A CIDADE NO BRASIL Vou já pedir desculpa Porque isto é um bocadinho apropriar-te de algo que é teu Já vais perceber Já vais perceber Miguel Relvas demitiu-se Lóquil se demite Eu penso, ok, tenho que virar a canção No nosso Facebook, centenas de ouvintes Se cá estou a exagerar um bocadinho Alguns ouvintes A dizer, palmeirinho tens que fazer música Um bocadinho, mas fiz Várias ideias ocorreram Mas acho que esta convenceu-me Ok Vamos a isto Porque ele viveu em África Até aos 13 anos O Miguel Relvas viveu em África até aos 13 anos Também para ele, África é a terra-mãe É, África, a pátria Por isso, acho que Vai ser giro Som, som Com o reverb e tudo Estás pronto? Põe lá então E um Dois Apresentei ao senhor primeiro-ministro O pedido de cessação das minhas funções como ministra de junho e dos assuntos parlamentares Vamos aí, vamos por isso Foi isso aí Migarrevas, o menino deu à sola Comigo Migarrevas, o menino deu à sola Mais uma vez Migarrevas, o menino deu à sola Já não há condições Já não vale a pena Já não vai mais ouvir O grão da vida morena Diz que foram cinco anos De aprendizagem Não foi na faculdade Aí esteve só de passagem Comigo Migarrevas, o menino deu à sola São vocês agora Migarrevas, o menino deu à sola Mais uma vez Com o filho e aplicar Migarrevas, o menino deu à sola Vixeu na RDB Juntou freguesias Já viviam em Loanda Muito perto das minhas tias Teve uma relação com o espião Que nunca foi provada O espião queria mais Mas o Revas tinha namorada Comigo Migarrevas, o menino deu à sola Léo, é comigo Migarrevas, o menino deu à sola Mais uma vez Migarrevas, o menino deu à sola Vinte e dois meses com ministro E num ano fez-se doutor Ele despacha tudo rapidinho Menos quando faz o amor Diz que sai orgulhoso Acabou-se uma etapa Se for ao Vaticano Tô de equivalência como papa Migarrevas, o menino deu à sola Quem de todos? Migarrevas, o menino deu à sola Sola, 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 sola Migarrevas, o menino deu à sola Já viveu aí agora O menino deu à sola Eu não gosto de investigar Muito bom Ainda bem que há alguém mais Incorpora bonga Obrigado Desculpa, Nuno Eu percebi a grande investigação nas notícias Mas em que notícia é que descobriste que no amor Miguel Relvas Mas eu acredito pela pesquisa que ele fez Foi, foi, foi Eu acredito que ele não faz estas coisas sempre Está no site Love Makers Migarrevas, o menino deu à sola Miguel Relvas, o menino deu à sola Música 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 Obrigado.